Em 15 minutos, um abrigo novinho foi instalado na Avenida Fué de José Seba, no Jardim Goiás. Até o mês de abril, 865 pontos de concreto devem ser demolidos. Destes, 230 são prioridade. Eles foram classificados em estado crítico pela perícia. Até o momento, 206 abrigos foram retirados. Destes, 94 já foram substituídos por estruturas novas ou reformadas. E todas elas contêm informações importantes a respeito do número do ponto, quais as linhas de ônibus vão passar pelo local, além de telefones da segurança pública para os passageiros. São 7 mil abrigos que devem receber melhorias. Nós temos agora uma sinalização que atende ao ônibus para que a gente possa ter um transporte mais seguro. Eu acho que vocês sempre cobram isso, segurança, conforto, dignidade para o passageiro. Eu acho que a gente está conseguindo começar a oferecer isso e eu acho que esse é o trabalho, oferecer essa condição para que o passageiro perceba essa mudança. Desde fevereiro, diversas ações estão sendo feitas para melhorar a condição dos abrigos, terminais e ônibus que fazem parte do projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, RMTC. Lançada em janeiro deste ano pelo governo de Goiás em parceria com o cor sócio das empresas que operam o sistema Rede Mobi. Por isso, todos os trabalhos serão fiscalizados. A fiscalização é feita pela companhia e também pelos próprios usuários. Um usuário que está com um ponto, em situação degradada, possa entrar em contato ou no site da RMTC ou até na da ouvidoria do Estado para fazer essas crises para que possamos ir lá e cobrar da Rede Mobi as ações necessárias. Obrigado. 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 Obrigado.